No silêncio da noite, enquanto as estrelas brilham no firmamento e a lua derrama sua luz suave sobre a terra, encontramos-nos em oração. É um momento de conexão profunda com o divino, onde buscamos o amparo e a proteção do Senhor. Neste instante sagrado, invoquemos juntos as palavras poderosas do Salmo 91, 23 e 7. Como o escudo contra os ataques do inimigo que assolam nossas vidas financeiras, abracemos a fé com a certeza de que somos guiados e guardados pela mão divina. Senhor meu Deus, neste momento clamamos por Tua proteção. Olha por aqueles que sofrem as agruras da diversidade financeira, que estão envolvidos em angústias e aflições. Que Tua presença os acalme nos momentos de maior desespero, ó Deus. Quebranta os corações aflitos e derrama sobre eles a Tua paz celestial. Dissipa, Senhor, os laços que aprisionam nossos recursos. Desamarra tudo o que nos mantém em cativeiro. Que Tua providência divina se manifeste de forma abundante na vida daqueles que clamam por Tua ajuda. Que os ataques do inimigo sejam desfeitos diante do Teu poder soberano. Protege as famílias que lutam para sustentar-se. Guarda os enfermos nos leitos de hospital. Concede-lhes a cura e a restauração. Que a ansiedade e a depressão sejam afastadas pela Tua luz, ó Deus misericordioso. Neste momento de oração, depositamos nossa confiança em Ti, Senhor. Que Tua graça nos envolva como um manto protetor, afastando todo o mal que intenta nos atingir. Que a Tua bênção seja derramada sobre nós, trazendo alívio, paz e prosperidade. Senhor, em Tua infinita bondade, ouve-nos enquanto clamamos por Tua intervenção em nossas vidas. Sabemos que és o Deus que tudo pode, que és o nosso refúgio e fortaleza nas horas de tribulação. Por isso, confiamos plenamente em Teu cuidado e proteção. Que a Tua luz dissipe toda a escuridão que cerca nossos caminhos. Que o Teu amor nos envolva como um escudo, nos guardando de todo o mal que intenta nos atingir. Renovamos nossa fé em Ti, Senhor, e declaramos que somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Ó Deus de misericórdia, estende Tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Quebra as cadeias que nos aprisionam. Liberta-nos das amarras que nos impedem de prosperar. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, capacitando-nos para vencer cada batalha que se apresenta diante de nós. Neste momento de oração, reconhecemos a Tua soberania sobre todas as coisas. Não há limites para o Teu poder, não há impossíveis para aqueles que creem em Ti. Por isso, depositamos todas as nossas ansiedades e preocupações aos Teus pés, confiantes de que cuidas de nós com amor e carinho. Senhor, sabemos que as bênçãos que vêm de Ti não têm limites. Tu és o dono do ouro e da prata, o provedor de todas as nossas necessidades. Por isso, pedimos que derrame sobre nós uma chuva de prosperidade, enchendo nossos celeiros e suprindo todas as nossas carências. Que a Tua Palavra seja uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para os nossos caminhos. Que possamos seguir os Teus mandamentos com fidelidade, confiando plenamente em Tua direção. Capacita-nos para sermos bons administradores dos recursos que nos confias, orando-Te em todas as áreas de nossas vidas. Ó Deus de infinita sabedoria, guia-nos pelos caminhos da justiça e da retidão. Ajuda-nos a tomar decisões sábias e prudentes, que estejam de acordo com a Tua vontade. Que cada passo que damos seja firmado na rocha que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Senhor, sabemos que és o Deus que cura todas as nossas enfermidades. Por isso, pedimos que estendas a Tua mão sobre aqueles que estão doentes e necessitados de cura. Que o Teu poder se manifeste em seus corpos, trazendo saúde e restauração completa. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, encha os corações daqueles que estão aflitos e perturbados. Que a Tua presença seja como um bálsamo que acalma a alma e renova as forças para continuar a jornada. Enxuga as lágrimas daqueles que choram, consolando-os com o Teu amor infinito. Senhor, reconhecemos que somos falhos e pecadores, mas confiamos em Tua graça que nos sustenta. Perdoa os nossos pecados e purifica-nos de toda injustiça, para que possamos viver em comunhão contigo todos os dias de nossas vidas. Que a Tua paz reine em nossos lares, trazendo harmonia e unidade entre os membros de nossas famílias. Que o amor que vem de Ti seja o alicerce sobre o qual construímos nossos relacionamentos, fortalecendo-nos para enfrentar os desafios que surgem. Ó Deus de bondade e compaixão, estende a Tua mão protetora sobre os nossos entes queridos. Guarda-os de todo mal e perigo, protegendo-os com o Teu poderoso braço. Que nenhum mal os atinja, pois confiamos plenamente em Tua proteção. Senhor, sabemos que és o Deus que responde às nossas orações no tempo certo. Por isso, esperamos com paciência e confiança em Tua bondade, sabendo que tudo o que pedimos em nome de Jesus será concedido segundo a Tua vontade. Que a Tua glória seja manifesta em nossas vidas, ó Deus, para que todos vejam e reconheçam o Teu poder, que sejamos testemunhas vivas do Teu amor e da Tua fidelidade, proclamando as Tuas maravilhas por onde quer que formos. Em nome de Jesus, amém.